O que é isso? Os holofotes voltam para ele, tem feito a diferença em campo, caiu. No último jogo, marcou dois gols e é claro que vem com muita confiança para tentar ajudar o time ofensivamente. Em 1926, o Marítimo ganhou o apelido de Maior das Ilhas. Foi o primeiro time da Ilha da Madeira a conquistar um título nacional, a Taça de Portugal. Com direito a um chocolate de 7x1 contra o Porto na semifinal. A vítima da final foi o Belenenses, que perdeu por 2x0. Está na tela para você entender como é que joga o time da casa. Eles entram em campo com o time no 4-4-2, sem mistério, Caio. Se o time for bem treinado, compacto, jogando muito próximos com essas três linhas, eu acho que pode dar muito certo. Tanto na marcação, como lá no ataque. Jogando fora de casa, está na tela. Caio, o time vem no 3-4-3. É prenúncio de ataque? É sim, Vilani. Quando o time está bem entrosado, você tem muita velocidade pelos lados do campo. Mas é importante que a recomposição também seja rápida. Se segura a segurança, apita o árbitro, a bola rola, vamos nessa. E na expectativa para que seja um grande jogo. Sobrou o campo para o time jogar. E já tem recuperação na posse de bola. Tagueu. Toca a bola de pé em pé com paciência. Mas a marcação acaba levando a melhor. A jogada parecia boa. Não rendeu. Vai descendo para o ataque. Pode vir, bola na área. Intercepta na área o passe. Tagueu. Tava de olho. Deu o bote. Santecipe corta. Para na marcação na hora H, Caio. Corte providencial. O gol estava certo. Salvou a pátria. Foi esperto. Santecipe cortou. Tomou o bloco do zagueiro. Interceptado o cruzamento. Vai ganhando o campo. Cabe o cruzamento. Toca de bola no campo ofensivo. De lá. Olha só o desempate. Bloqueia. Bloqueia bem. Que falta é essa? Ele matou o ataque. O árbitro mostra amarelo. Cartão bem aplicado, Vilani. Não dá para ter dúvida. Carrinho claramente faltoso. Cruzamento. É na segunda trave. Arrepia o cruzamento que era perigoso. Joel tagueu com a bola. Longe. Com muita violência e pouca precisão, Caio. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Não adianta a força. Se não acertar esse gol aí da frente, não vale nada. Bom corte. Eles vinham com o perigo. Desce com opção para o passe. Pode vir o lançamento. Mandou para trás. Vem perigo. Perigo. Vai puxando o ataque. Para sair à frente no placar. Alegria de uns, tristeza de outros. Desce é o futebol. Vale a pena a gente ver esse replay. Foi um bom cruzamento para trás. E mesmo com marcação, ele conseguiu finalizar para fazer o gol. Eu confirmo. Placado 1 a 0. Deu boa bola, 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 bola. Na hora certa, sai o goleirão. O passe era perigoso. Estava de olho. Deu o bote. Interceptou bem o passe. Defesa segura do goleiro. Subiu uma placa. Teremos mais um minutinho de acréscimo. Joel tagueu. Ergue o braço o árbitro. Vitória parcial apertada. É só a primeira etapa. 1 a 0 até aqui. Achei que ele foi bem nos primeiros 45 minutos, Caio. E você? Foi um primeiro tempo de protagonismo. O gol que ele marcou está valendo a vitória parcial. Autoriza o árbitro. A bola rola. Começa o segundo tempo. Vamos para os 45 minutos finais. Faltou um pouquinho de precisão. A bola saiu. Arremesso de graça. Acabou o campo para ele. A bola vai embora. É para fazer. É agora. Para o gol. Para fora. A bola passa com um capricho raspando a trave. E saiu. Ele bateu bem, inconsciente. Mas ela acabou saindo. Substituição. Vale tudo para reagir na etapa final. Eles não conseguem manter a posse. O árbitro com firme impedimento. Ajustadinho, ajustadinho, apertado o lance duvidoso. Foi bem demais o Bandeirinha nesse lance. Ele correu um pouco antes e por muito pouco ficou em posição irregular. Um passo errado. Um passo errado. Lateral marcado. Tagueu. Joel tagueu. Subiu a bandeira. O jogador estava um pouquinho na frente. Foi um lance difícil, mas o Bandeirinha marcou com muita confiança. E acho que ele estava adiantado mesmo. Conduz a bola para o ataque. Está em posição para cruzar. A bola gira de um lado para o outro. Eles buscam um buraco na defesa. Mas é só para queimar a língua do narrador. A jogada não dá em nada. Joel tagueu. Errou o passe. Deu de presente. Lembram-se os nossos ineptos que com a instalação da atua oficial do nosso clube replicam-se a ganhar o número dos prêmios. Tem espaço. Pode descer. Chega bem na área e corta. O passe por cima saiu muito forte. O goleiro agradece. Vem o time no ataque. Para fazer. Isolou. Tentou colocar. Não deu para ele, Caio. A finalização saiu completamente sem direção. Vilani, faltou capricho. Já tem cartão. E por isso vai embora por uma questão de cautela, Caio. E está certo. Não querem dar chance para o azar, Vilani. Eles vão ganhando o campo no ataque. Bola da defesa. O ataque fica pelo caminho. Envia a bola para correr. Joel taguiu. Defendeu. O goleiro a queima-roupa. Foi muito bem na bola agora. O jogo está no final. E essa defesa deve ter garantido a vitória da equipe. Devemos agora o carrinho. Foi falta. Veio com força desproporcional. Cobrou. Manda na área. Tenta afastar o cruzamento. A bola ainda está viva. Olha só a pressão para empatar o jogo no finalzinho. Jogo parado. A arbitragem marcou o impedimento. Muita desatenção nesse lance, Vilani. Oh, acorda. Vamos se ligar no jogo. Vamos acompanhar esse ataque. Ótima enfiada de bola. Não valeu. Subiu a bandeira. Arbitragem no gol. E anula corretamente. Nenhuma dúvida sobre o posicionamento adiantado. O árbitro confirma. Três minutos mais. GOOOOOOOL! Que jogo! Tudo igual no final. Sai o empate nos acréscimos. Vejam só. Disputado até a última gota de suor. Vamos para a reta final. Vilani e o time mereceu esse gol. Não desistiu. Acreditou até o final. Um a um no placar. Jogo aberto. Escapa da marcação. Vai embora. Pode vir o cruzamento dali. Atenção. Cruzamento para trás. Tenta proteger a bola. Tenta proteger a bola. Desarma limpo na área. E o árbitro apita pela última vez. Tudo igual no placar. Garı. Garia. Já. fronte. Ainder. 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 Aaré. Acer. A errors. A dir.